Música Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, sou o Breiro na Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério Missão, aqui no Estado de Segipe, na cidade de Aracaju E no vídeo de hoje eu quero trazer uma rápida reflexão sobre Mateus capítulo 24 Que tem como epígrafe, é o sermão profético de Jesus Então eu quero ler um texto aqui no capítulo 24 e trazer uma explicação E também eu quero fazer a leitura complementar de algo que está registrado aqui nesse livro É um livro que eu sempre recomendo aqui no canal Erros escatológicos que os pregadores devem evitar Então vamos ler aqui o texto para nós entendermos um pouco Por que hoje está acontecendo tantas coisas desagradáveis E até mesmo dentro de nossas igrejas Muitas pessoas se separando, pastores, muitos escândalos, traições Tudo isso tem uma explicação e a explicação está justamente aqui em Mateus 24 Lógico que lá nas epístolas paulinas também E nas outras epístolas de Pedro, João, Tiago Também tem explicações Mas eu quero trazer para você o que está escrito aqui em Mateus capítulo 24 A partir do versículo 10 em diante que diz Nesse tempo muitos serão escandalizados E traicião uns aos outros E uns aos outros se aborrecerão E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos E por se multiplicar a iniquidade O amor de muitos se esfriará Mas aquele que perseverar até o fim será salvo Agora veja bem quando nós fazemos a leitura somente do versículo 10 Preste bastante atenção no que está escrito Nesse tempo muitos serão escandalizados E traicião uns aos outros E uns aos outros se aborrecerão Então olha só, isso que está escrito aqui Eu quero também fazer a leitura Que o apóstolo Paulo Ele vai e fala lá à frente Na epístola Segunda Timóteo capítulo 3 Versículos 12 e 13 Olha só, observe E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus Padecerão perseguições Aqui fala sobre perseguições Agora, olha só o versículo 13 Mas os homens maus e enganadores Irão de mal para pior Enganando e sendo enganados Esse texto que Jesus está se referindo aqui Nesse tempo muitos serão escandalizados E traicião uns aos outros Ele está se referindo a Aos tempos Quando ele profetizou aqui Aos tempos futuros Que isso que ele está falando Estava dizendo que isso aqui era um sinal De que a sua vinda estava próxima Quando ele dá a explicação para os seus discípulos Eles perguntaram Senhor, qual sinal da sua vinda? Jesus, ele não deu somente Quais eram os sinais da sua vinda Como também ele fez questão De falar sobre As últimas coisas Depois do arrebatamento Grande tribulação Então, do fim do mundo Então, aqui nós Nesse Nesse livro Aqui na página de número 148 Só lembrando Erros escatológicos Que os pregadores devem evitar É do pastor Ciro Sanches de Borde Eu quero ler com você Para que você entenda Do porquê Tantos escândalos Dentro de nossas igrejas Porque grandes pregadores Quando eu digo grandes pregadores São pessoas renomadas Pastores de renomes Que pregavam Nos maiores congressos do Brasil Que rodavam o mundo Pregando o evangelho E muitos desses pastores Tem se metido em escândalo Tem trazido escândalo Para a igreja de Cristo Tem envergonhado o evangelho E tudo isso tem contribuído Para que a igreja Ela venha a cair em discrédito Diante da sociedade Hoje a igreja não tem Mais aquela credibilidade Que tinha 10, 20 anos atrás Por quê? Justamente por causa Desses escândalos Pessoas que andam De qualquer maneira Pessoas que Uma hora está No altar Louvando a Deus Pregando a palavra Outra hora Estão dentro de carros Cheios de cachaça De drogas Blasfemando Então São pessoas que Têm Envergonhado O evangelho de Cristo Mas Tudo isso Já estava previsto Que aconteceria Agora vamos aqui Para o texto Que diz assim O título Da página 148 Por que tantos escândalos Traições e ódio? E aqui ele cita justamente Esse versículo que nós lemos Em Mateus 24, 10 Depois de ter mencionado Falsos cristos Guerras E rumores de guerras Fomes Pestes Terremotos E perseguições Do versículo 5 ao 9 O Senhor afirmou Nesse tempo Muitos vão De Se escandalizar Trair E odiar Uns aos outros Segundo o dicionário Roais O termo escândalo Significa Fato Ou acontecimento Que contraria E ofende sentimentos Crenças Ou convenções Morais Sociais Ou religiosas Estabelecidas Indignação Perplexidade Perplexidade Ou sentimento De revolta Provocados Por ato Que viola Convenções Morais E regras De decoro Não é exatamente isso Que ocorre no mundo Ao lado do escândalo Está a traição Em grande escala Traição Uns aos outros Isso denota que A traição Se torna A cada dia Um sentimento Presente No casamento Na sociedade Entre Os que se dizem Amigos O pensamento De que É preciso Puxar o tapete De alguém Para crescer Nas empresas É comum Nesses tempos Pós-modernos Quanto a isso A palavra de Deus A severa Os homens maus Enganadores Irão de mal Para pior Enganando E sendo enganados Que foi o outro texto Que nós lemos em Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo 13 Que diz Enfatizando Que o sinal Em apreço Continuará se cumprindo Não apenas Nesses tempos Que antecedem O arrebatamento Mas Até a manifestação Do Senhor Jesus também falou De ódio Generalizado Uns aos outros Se aborrecerão E o sentido De odiar Ou aborrecer Na passagem A preço É O de alimentar Sentimento Sentimentos Maldosos Injustificáveis Para com o próximo Faz-se necessário Observar A advertência Da palavra de Deus Em 1 João Capítulo 3 Versículo 15 Afim de que Tal sentimento Não encontre lugar Entre os salvos Em Cristo Qualquer que aborrece Seu irmão É homicida E vós saberes Que nenhum homicida Tem permanente Nele A vida eterna Ninguém está Autorizado por Deus A determinar O dia Em que o Senhor Jesus voltará Para levar os salvos As moradas Celestiais Então Olha só Que coisa fantástica Aqui Nós Compreendemos O porquê De tantos escândalos Porque Tantos acontecimentos Tem Vindo à tona Pessoas que Andavam aprontando Por aí De repente Vem à tona E Uns Denunciam Outros Vêm Se pronunciam Se arrepende Ou pelo menos Demostra Arrependimento Mas eu não sei Nem posso dizer Que se Verdadeiramente A pessoa se arrependeu Ou não Mas eu espero Que se arrependam E que eles Deem a volta Por cima Então É justamente Por isso Porque a vinda De Jesus Ela se aproxima Então as coisas Irão De mal A pior E não é que eu Queira Nem Eu não quero Ser pessimista Mas É justamente O que a bíblia Ela nos 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 mostra Quando nós Vamos para a palavra E quando nós Olhamos Para a situação Atual É justamente Tudo isso Que nós Encontramos Olha só Nesse tempo Muitos serão Escandalizados E traíciam Uns aos outros E uns aos outros Se aborrecerão Quantas vezes Nós encontramos Relatos E até mesmo Muitas vezes Presenciamos Dentro de nossas igrejas Pessoas sendo Perseguidas Pessoas que estão À frente da obra E acham que Eles são O dono da igreja O dono da obra E começam A pisar A massacrar Como se ele fosse Verdadeiramente O dono Da igreja Mas a igreja Tem um único Dono Um único Dono Então quando nós Vamos para a palavra Nós encontramos Na palavra Tanto o cristão Que ele é Apenas Um congregado Em uma denominação Ou ele é Um membro Ou ele tem Algum cargo Se ele faz Parte do ministério Se ele é Um pastor Local Se ele é Um Pastor Presidente Se ele faz Parte De diretoria Nós podemos Ver que Todos Fazemos parte De um rebanho E que Todo este Rebanho Não é Cabeça É corpo Porque a igreja Só tem Um cabeça Que é Cristo E isso Está Na palavra Então quando Nós entendemos Isso E quando Nós vemos Muitas situações Acontecendo Por aí Afora Como Tem um estado Aí se não me falha A memória É Pernambuco Onde está Um escândalo Tremendo Onde pastores Colocando Membros Na justiça E membros Estão me colocando A igreja A sua liderança Na justiça Por insatisfação Por autoritarismo De alguns líderes Nós vemos Que tudo isso É cumprimento Da palavra Só que o problema É que muitas pessoas Não tem paciência Para orar E ver O agir de Deus Eu sei Que é triste Eu sei Que às vezes As pessoas Não suportam Às vezes A perseguição Ela é tão grande Que a pessoa Não resiste Não suporta E acaba Muitas vezes Dando lugar À carne E agindo Da forma Como aquela pessoa Que está à frente Perseguindo Quer E como o diabo Também quer Porque ele É quem está Por trás De tudo isso Aonde há desunião Lógico Que o nosso adversário Está por trás Trabalhando Alguém está dando lugar E ele está Trabalhando Mas quando você Pede graça A Deus Quando você Pede forças A Deus Para você Entrar nesta briga Você entrar Nesta questão Através da oração Meu amigo Meu irmão Não existe Coisa melhor Mais poderosa Do que a oração Quando você Acredita No poder Da palavra No poder Da oração Que você vai Para a palavra Que você vai Para a oração Pode ter certeza Que Deus Ele vai agir Que Deus Ele vai Trabalhar Pode até demorar Porque Deus Ele dá Livre arbítrio Para o homem Deus Ele dá A oportunidade Do homem Se arrepender Mas chega Uma determinada Hora Ele vai E toma Uma providência Ele age Então confie Na palavra Confie No poder Da oração Porque não adianta Você agir Com a força Do seu próprio braço O que você precisa fazer É orar Entra no teu quarto Vai falar com teu pai Em secreto Não faz como os ímpios Não faz como os crentes Imatoros Que vai para Um whatsapp Para os estados Que vai para Os facebook Desabafar E dizer um monte De asneiras Não adianta nada Você está descendo Ao mesmo nível Dessa pessoa Mas entra no teu quarto Vai falar com teu pai Em secreto Conta para ele As suas angústias Faça como Ana Quando Penina Perseguia Ana Você não vai ver A bíblia Registrando Dizendo que Ana Revidava Ah, mas é provável Que ela revidava Sim, talvez até Possa ter revidado Mas a bíblia Não diz isso Então nós temos Que ficar somente Com aquilo Que está escrito Na palavra A bíblia diz Que Ana Subia ao templo E ela ia orar O sacerdote Ele se depara Com Ana Orando E chorando Então é isso Que você precisa Fazer Nos seus momentos De angústia Nos seus momentos De tristeza De perseguição Entra no seu aposento Vai falar com teu pai Vai falar com teu Deus Que ele É fiel Para ouvir a tua oração E responder E responder Na hora certa E enquanto Deus Não responder Fique em silêncio Procure fazer Somente Aquilo que está Diante E na direção De Deus Amém? Então guarde essa palavra No seu amor No seu coração No seu coração E saiba que Os escândalos As perseguições Tudo o que está acontecendo É um motivo a mais Para eu e você Estarmos cada dia Mais próximo de Cristo Não se embarace Com nada Desta vida Veja o conselho Que Paulo Dá para Timóteo Vamos ler mais um Um texto aqui Para você Fortalecer A sua fé Para você Sair desse vídeo Com a sua fé Renovada Olha só Segundo a Timóteo Capítulo 2 Versículo em diante Tu pois meu filho Fortifica-te na graça Que é em Cristo Jesus E o que de mim Entre muitas testemunhas Ouviste Confio a homens fiéis Que sejam indôneos Para também ensinarem Os outros Sofre pois comigo As aflições Como um bom soldado De Jesus Cristo Olha só o conselho Ninguém que milita Se embaraça Com o negócio Desta vida A fim de agradar Aquele que o alistou Para a guerra Então porque você Vai perder a sua paz Porque você vai perder O seu direito De morar no céu E de passar a eternidade Com Jesus Por causa de algumas pessoas Que não tem compromisso Com Deus Por causa de algumas pessoas Que se continuar Da forma como estão Irão direto para o inferno E se você não vigiar Você vai junto com ela Você vai jogar O mesmo jogo Que essas pessoas Estão jogando Então como um bom Soldado de Cristo Sofre as aflições Mas não se embarace Com nada Dessa vida Porque se você Se embaraçar Com as coisas Dessa vida Com o que A Com o que B Está fazendo Está falando Meu amigo Você vai se embaraçar Você vai se entristecer Você vai desanimar E talvez você Acabe até desviado E não é isso Que Deus quer Então se fulano Está fazendo as coisas Errado E está à frente Se está em adultério E está à frente Se está fornicando Se está fornicando Se está cantando No grupo Se está fazendo isso Se está fazendo aquilo Cada um Vai prestar conta Diante de Deus Faça a sua parte Que é orar Dê bom testemunho E já é de bom tamanho Guarda essa palavra No seu coração Erga a tua cabeça E sofra as aflições De Cristo Como um bom soldado Não se embaraça Com nada dessa vida Porque não vale a pena Que Deus em Cristo Possa continuar Abençoando a sua vida Te dando graça Força Para você continuar De pé Nessa jornada Em nome de Jesus Se gostou desse vídeo Se inscreva aqui No nosso canal Deixe o seu joinha Deixe um comentário Por baixo E também compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais Grupos de WhatsApp Que eu tenho certeza Que alguém Está precisando Ouvir essa palavra E você pode ser Um porta-voz Compartilhando Com essa pessoa Amém? Até o próximo vídeo Tchau, tchau